E aí, meus amigos? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Eu sou o Medina e esse aqui é o Hub Podcast. Ao meu lado, mais uma vez, resolvendo problemas durante o começo da gravação. Sempre os intervalos. Vona. Não se ponha desse jeito. Desculpa, Vona. Vona, acabou o episódio. É e-mail, é agenda, é... Importante, é importante. Preciso garantir o futuro. Imparável. As crianças estão fazendo esporte na comunidade. Eu preciso garantir. Deputado Fortunato, tá ligado, né? Esporte. Comunidade. Personagem maravilhoso. Eu tô de volta, estou aqui novamente, mais uma vez, arrancando o lugar da usurpadora. Para de falar assim da Carla. Carla Bracho. A Carla tem fãs agora. Tem fama, né? A Carla tem fãs. Fã de usurpar. Um monte de gente falou assim, vem, tira o Vona e põe a Carla. Se ela quer uma ponta, ela que se vire. Ela que faça o podcast dela. As segundas são minhas. Mas, gente, estamos aqui, felizes, aqui nesse lugar maravilhoso. Samuel Cacheta, o maior marqueteiro da... Ah, rolou pintura ao vivo aqui na outra gravação, cara. O Cacheta chega aqui, ó, fio, tem TDAH, fio. Tem TDAH. TDAH? TDAH, fio. Ele tem TDAH, mas o filmmaker que anda com ele, não tem não, irmão. Ali o cara não perde uma oportunidade. Meu ateliê, maravilhoso. É isso. É verdade, ó. Se você quer conhecer aqui, aqui na descrição tem o arroba, o contato deles. É um espaço de arte e terapia, que é muito legal. Aqui é a galeria de arte. E aqui do lado é um espaço bem grande assim. Um monte de tela. Bota uns macacão branco. Pincel e tinta e tela e pinta. Marca com o pessoal da igreja, o pessoal do trabalho, da faculdade e vem aqui conhecer, porque é muito legal. E aí o Cacheta... Né, fio? Ih, fio. É, fio. Cê é louco? Tem TDAH, fio. É. O único homem que usa uma chinela tenebrosa e fica bom nele, você acredita? Ele é bom. Ele é homem arrumado. Maravilhoso. Um abraço, Cacheta. Ih, ó, e falando em Cacheta... Olha o cachê do Cacheta. Rando em Cacheta aqui, ó. O Profissional Criativo. É o livro dele. Fala sobre a parte criativa. Ele sacou. Olha lá. Ele sacou o telefone. O TDAH vai embora na hora. Marqueteiro, né? É marqueteiro. O TDAH vai embora na hora. Ó, fala sobre criatividade na área profissional. Então, não é... Ah, mas eu não pinto. Não, não tem nada a ver com isso. Sobre criatividade profissional. Muito bom. Adquira. E as... Instituto. Toda renda vai para o Instituto. Acredite no seu sonho. É isso. E o livro da minha esposa, O Rei e o Reino, está também na descrição. E tem um caderno de atividades para você apresentar. Jesus para o seu filho. Para você mostrar o reino dos céus. É isso. Chega de merchan aqui nesse programa. É. Anuncia aqui. E o nosso convidado de hoje... Vem aqui dar um oi aqui para o pessoal. O nosso... Que nem diz o Vona, o nosso Ed Murphy. Ed Murphy. Oi. 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Desculpa. Tudo bem? Vem sempre aqui, pessoal. Aqui é o Hub Podcast. Esse pessoal incrível tirando o Vona. Olha lá. Ele é mais do que incrível. Ele é. O jogador aloprado. Fala. O que você me trouxe? Eu vou falar que toda terça-feira, 8 horas da noite, tem Hub Sport. Dá uma moral para a gente lá, né? Hub Sport. Hub Sport. Isso. E quinta-feira, Hub Games. Ó. E eu chamei ele porque quem está aqui é o pastor dele. Isso aí, meu. E nós vamos perguntar se o André está andando na linha para estar na frente do Hub Sport. Manda uns comentários aí, então. Tchau. Beijo. Obrigado. Com vocês, André Galina. Aê, já anunciou. Ó. Que isso, hein? Anunciado pela ovelha. Exatamente. Ovelha negra. Já recebeu. Até que enfim. Me dá um beijo aqui. Parabéns, mano. Nunca foi tão bem colocada uma piada. O negro e o gordo. Tá vendo? Cancelamento lá do lado. Nós somos minorias. Desprezados. Não, com você, eu sozinho minoria. Você mais. É mais. Nossa, foi boa também, André. Maravilhoso. Você foi boa. Falou que vale por dois? Aonde o Vona está é a maioria já. Maravilhoso. Veio três, quatro na cabeça. Não, mas segura. Segura, porque não foi nem cinco minutos de podcast. A gente já ofendeu duas... Duas classes. Duas classes já. Vamos segurar um pouquinho. Vamos falar com o nosso convidado. Vamos falar com o nosso convidado. Prazer te receber aqui. Já recebemos a sua querida esposa, a Esther Galina. Esther Galina. Sucesso de vendas aqui. Sucesso de vendas. Por onde ela passa, é assim. E agora, o patriarca da família Galina. Como que você está? Tudo bem? Gente, que alegria estar aqui. Que honra. Estou muito bem. Mas melhor agora, por eu estar com essas duas figuras aqui, que são vocês. E pra esse público maravilhoso, de fato. Me sinto muito honrado de estar aqui. Eu sei que vai ser um tempo muito especial, muito precioso. Foi muito bom quando a Esther esteve aqui também. Pude assistir. Deve ter acompanhado ela, né? Não foi... É, conta por que você não acompanhou. Verdade. Já assim? Era a semifinal do Mundial de Clubes do Palmeiras. Mas, ô André, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Você ficou pra assistir o negócio que o Palmeiras nunca ganhou, cara? Que ele não ganhou. Mas o Palmeiras não tem Mundial. Ele é o primeiro campeão Mundial. É o Mundial que tem o Palmeiras. Da hora eu acho legal a fé do palmeirense. Porque ele acredita em coisas que ele não se vê. Parece o Cristianismo, tá ligado? Você sabe que eu nunca entendi esse rolo de tem e não tem? É porque não tem. Mas o palmeirense acredita que tem fé. Eu não sei dessa explicação. É um título de fé, Vona. É um título de fé. Não consideraram-se... Não havia ainda a construção mundial como é hoje. Campeão da Libertadores, campeão da Champions League, se encontrando, FIFA organizando, toda essa questão. Não tinha. Nós estamos falando de 1951. Só que foi no Maracanã, em 51, afinal, contra Juventus da Itália. E, em 1950, tinha sido a Copa do Mundo no Brasil. E aí o Brasil perdeu a final pro Uruguai. Um ano depois, organizaram um torneio dos clubes. E foram os campeões. Por exemplo, na época, a Yugoslava era uma grande seleção. O campeão da Yugoslava estava lá, a Estrela Vermelha. Tinha campeões do Uruguai, que era o atual campeão mundial, a seleção dele. Campeão do Uruguai estava lá também. Pra defender o título. E o Palmeiras representou quem? O Brasil. Caramba, velho. E o Palmeiras foi campeão. O primeiro campeão mundial. Tanto é que a FIFA, sim, considerou como o primeiro torneio mundial. Não tem o mesmo nível, a mesma dificuldade, na minha opinião, que esses mundiais atuais. Tanto é que esses são muito mais difíceis hoje. Mas não deixa de ser um título de implicações mundiais. Os jornais da época disseram Palmeiras campeão mundial. Eu tô achando até engraçado, porque ele tá falando muito sério defendendo o título, cara. Você perguntou e eu falei. E vai usar esse corte no pó de porco. Usem esse corte no pó de porco. Eu aceito, eu aceito. Que aula, né? Eu voltei, gente. Não adianta nada falar pra eles, porque eles não gostam de futebol. Eles só sabem dessa zoeira só. Mas não importa se eu gosto. Mas eles perguntaram e eu tenho a obrigação de defender o meu título. Eu aceito, eu aceito. Gostou da explicação, Rona? Figurinha do Pernalonga. Mas isso é só um detalhe que... É. É um detalhe. Pode usar, pode usar. Vamos falar de coisas espirituais. O justo florescerá como a palmeira. Aleluia! Primeira Corinthians 2. Realmente, a igreja de Corinthians era complicada. Eles comiam até o despacho. É verdade. Brincavam. É, um transava com a madrasta. Mano do céu. Sempre problema mesmo. Sem problema. Deixa eu fazer uma pergunta séria em cima dessa brincadeira. Você gosta muito de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Não, não. Só deixou a mulher aí sozinha. Porque não nos prestigiou. Mas tá vendo? Tô aqui hoje. O André... O André... A rede mito. O André, quando ele participou do podcast, ele até falou que você tem uma frase que é das coisas menos importantes. Como é que é? Pra mim, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então, entre as coisas mais importantes da vida... Não, pra mim, o futebol não está. Mas ele é a primeira importância das coisas menos importantes. Entendi. Não, vamos tirar a família, Deus, relacionamentos. Essas são as coisas mais importantes. Ah. Mas... Tá bom. Entendeu? É uma forma de honrar o futebol sem colocar ele... Sem desonrar as outras coisas. Exato. Você é um filósofo. Eu sou. É isso. Veio umas três piadas pra fazer, mas eu não podia agora. O filósofo humorista. Olha como... Você trabalha rápido, né? O filósofo contemporâneo. Ele rindo, eu sinto a cabeça dele trabalhando, assim. Um negócio absurdo. Acho que a gente devia entrevistar ele hoje. Ele... Jamais. Não, vem muito. Tem que ter alguém de conteúdo. Um gênio mal compreendido. Humorista, né? Não, você tá jogando ele muito pra cima. Você jogou ele muito pra baixo no começo. Mas depois ninguém segura esse homem. Se você jogou ele muito pra cima, ninguém segura ele. Mas vamos falar de você. Ó, que cai, ninguém segura depois. Sim. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Tira no Palmeiras, que eu não tô brincando. Tira no Palmeiras. Ó, cara, eu acho que dá... Eu queria até talvez começar com isso. Quando a Esther veio, ela contou bastante a história dela. E ela falou da questão das adoções. Sim. Que vocês têm... Quantas crianças foram adotadas? Nós temos duas filhas adotadas, né? A Ana, 19 anos. Só que ela adotou com 18, né? Adotamos com 14. Ah, ela tinha 18 quando ela foi. É isso, não foi? Não, ela tinha 14. Não, quando a Esther veio, ela tinha 18. Isso, é. Exatamente. E a Duda, que tá com 9 anos, que nós adotamos com 2 anos. Só que o interessante da história é que são 5, irmãos, né? A história toda se constrói numa família maior. E quando a gente chega naquela família ali, tá os 5, bem... A Ana tinha 11. Porque nós adotamos a Ana depois de todo um processo, né? Então, quando nós chegamos lá na família, eu e a Esther, nós nos deparamos com um apartamento que tinha a avó, Dona Magnólia, a Mariana, que era a mãe dos 5, e as 5 crianças ali. E nesse processo todo em que nós começamos a ajudar a família, não havia nenhuma intenção de adoção. Nós estávamos sendo igreja ali, de fato, sendo amor, sendo as mãos do Senhor ali no sentido de apoiar. E eu vou ser muito sincero, principalmente a Esther, né? A gente ali na igreja trabalhando dia a dia, na correria e, claro, nossa casa estava aberta, eles iam em casa. Mas não tinha esse propósito. Só que no meio desse processo, nós vimos o falecimento da Mariana por câncer, embora ela também tinha o que piorou, a situação dela foi um contexto de drogadição, né? Ela era viciada, ela ficava dias fora de casa e a avó ficava com 5. Então a gente começou a ajudar muito essa família. Vimos a mãe falecer, a avó falecer. E em todo esse processo, nós chegamos a cogitar, será que eu vou ter que ficar com 5? Um ano e meio de casado. Morava num apartamento de 38 anos. Recém-casado, quantos anos vocês tinham? Meu Deus. Eu estava com 25 anos, a Esther com 21, 22 anos. Cara, é uma coragem, cara. Então realmente nós não... É muito amor mesmo. É. Eu falo assim, não tem como encontrar mérito em nós, porque não consigo encontrar esse amor em nós mesmos. De fato, a graça de Deus ali nos capacitou a amá-los e eu via realmente, a gente estava envolvido com a situação. E por não saber o que ia acontecer, é que foi mais louco, foi uma aventura. Porque nós não sabíamos se... Poderia, em qualquer momento, sim ir para o abrigo, gente. E o nosso coração ia ficar partido. Não que o abrigo seja ruim. É uma medida do Estado importante para crianças que estão ali na completa vulnerabilidade. Mas aprove Deus nos dar a Duda e a Ana como filhas. Já estou sete anos como pai adotivo da Duda. É um bom tempo. Quatro anos como pai adotivo da Ana. Como eu disse... Ah, teve esse intervalo. O que é que a Duda veio no início? Ela era muito novinha, usava fralda ainda. A mãe internada, a avó também descobriu um câncer. E uma das cinco crianças, a Ju, a Ju também estava com câncer. Então nós tínhamos uma casa. Uma casa com sete pessoas, três com câncer. Meu Deus. É um câncer genético. Inclusive fez todo o rastreamento genético em todos, graças ao nosso bom Deus. E a Ju está muito bem. Quando a gente chegou na vida da Ju, a Ju não está com a gente como filha adotiva. Ela está com outro casal que a adotou. E foi incrível, um milagre. Mas quando nós chegamos ali, ela tomava 38 comprimidos, remédios por dia. Caramba! Eu cheguei a levar ela desacordada, nos meus braços, andando lá em São Paulo, no hospital do câncer. Não sabia se ela ia ficar viva ou não, orando e com ela no colo, levando ela para a médica que amava ela. A doutora Maria Cândido, incrível. Porque a Ju, a Ju realmente teve uma metástase com dois anos de idade. Meu Deus! Caramba! E assim, mas agora ela tomou, sei lá, três, quatro comprimidos e ela está vivendo muito bem. E... Mas foi um contexto muito doido. Nossa, demais! E tipo assim, vocês recém-casados, praticamente um ano e pouquinho, novos de idade, vocês nem tinham planos ainda de ter os filhos. Vamos curtir um pouco. Como que é isso, assim? Ou vocês já estavam pensando, não, um ano de casado a gente já vai ter os nossos filhos. É, tinha acabado de pensar. Tanto é que a Esther engravidou logo que a gente conheceu essa família, alguns meses depois, dois, três meses depois, a Esther engravida porque a gente parou de evitar. E aí a Esther engravida. E aí a Duda está ficando uns dias em casa, só que a gravidez não vinha, essa primeira gravidez. A gente tem um... No meio de tudo isso, a Esther tomando progesterona, que é o hormônio ali para segurar a gravidez e tendo sangramentos. Não chegou nem a desenvolver o batimento do coração, mas chegou ali acho que um mês, dois meses de gestação, mas não avançando. E no dia que, de fato, a gente perde essa gravidez, a gente lutou em oração, jejum, foi muito desgastante para mim. Foi uma bala para a minha fé ali, eu tinha convicção enquanto orava que Deus ia reverter e ia gerar ali. Era o nosso primeiro filho, um ano e dois meses de casado, a gente já começou a tentar engravidar. E aí ela perde, no dia que ela perde, é um dia que a Mariana, sem saber disso, que é a mãe das crianças, diz claramente para a Esther, olha, eu sinto que a Duda é sua filha. Nossa. E é tão engraçado porque o dia que a Duda nasceu, ali 13 de abril de 2014, eu estava, foi o mês que eu oficializei o relacionamento com a Esther. Olha só. E nós casamos depois de seis meses, seis, sete meses. O dia que nós dissemos sim de fato a uma ou a outra oficialmente, sem a gente conhecer, a Duda nasceu. E aí o dia que a Esther perdeu a primeira gestação, a Duda veio para nós. Nossa, cara. Meu Deus. E o contexto da Duda, assim, é muito impressionante porque foi a última gravidez da Mariana. A Mariana descobre o câncer de mama grávida da Duda. Para os lados da Cracolândia, para a rua. A Duda nasce com sete meses, nunca amamentou. Enfim, teve outros contextos nessa gravidez que, você imagina, a Mariana já com quatro filhos, no contexto de subir o câncer, ela põe a culpa na Duda. Então, assim, gente, é um contexto, assim, emocionante, com muitas nuances. A gente pode até um dia falar mais sobre a Duda. Acho que a Duda vai poder um dia contar a história dela. Porque são muitas questões. Mas eu vi, porque eu estou dizendo isso, eu vi realmente a gente foi escolhido pela adoção. A gente não escolheu a adoção. A gente não estava na fila de adoção. Adoção que nos escolheu. E eu me sinto muito honrado porque eu tenho aprendido sobre o amor adotivo de Deus para conosco. Porque nós somos filhos por adoção. Nós somos ramos enxertados na videira verdadeira. Deus nos deu qual espírito? Espírito de adoção, no qual clamamos? Abba Pai. Eu acho que dá para ter um contato com o amor da adoção muito mais íntimo do que talvez alguém que não adotou. Talvez sentiu o amor, a gratidão da criança e o amor do pai para a criança. É uma coisa, assim, impressionante. E aí foi nesse contexto, então, Medina. Sim, já queria filhos. Mas aí logo que a Duda vem, três meses depois de estar lá com a gente, a estrengra a vida do Bernardo. E aí deu tudo certo, foi uma gravidez maravilhosa. Então, é engraçado, porque a Ana tem 19, mas é a mais nova. Que veio depois. Sim. O Bernardo tem seis anos, mas é o do meio, porque a Duda já estava. E a Duda, que é a do meio, é a mais velha. É o Chaves. É tudo errado, é tudo errado. A cromaica está morrendo. Então não dá para dizer assim, bem, você é o caçula, mas assim, a Ana veio depois. Só que a Ana tinha 14. Quando a Ana chegou, o Bernardo tinha... Ela chegou, o Bernardo fez um ano. E aí, e o desafio de uma adolescente já de 14 anos é totalmente diferente de pegar um bebê, é totalmente diferente de tudo também. É. Eu sempre digo, Medina, que pode ser um grande desafio ser um pai por adoção de uma adolescente de 14 anos, do nada. Mas é um desafio muito maior ser uma adolescente de 14 anos sem um pai. É. Uau. E foi isso que eu olhei quando adotei. Não quando seria difícil para mim ter uma adolescente chegando em casa do nada, num apartamento de 38 metros quadrados, numa questão cultural totalmente diferente. Era difícil. Mas mais difícil, eu pensava, era ela crescer sem a figura de um pai e de uma mãe. Inclusive, eu acho que esse é o ponto da adoção. Enquanto a adoção for o meu desejo de ser pai, e não a necessidade de alguém ter um pai, nós vamos continuar tendo uma coisa que tem muito. Devolução de filho adotivo, antes de consolidar. Tem. É uma segunda rejeição. Por quê? Porque as pessoas estão muito centradas nas próprias expectativas. Mesmo uma das coisas mais altruístas que nós temos, que é o quê? Estou indo lá adotar um órfão. O que tem lá? Uma série de pré-requisitos. Quero ser pequenininho, olhinho verde, nenenzinho, sem irmão, por gentileza. E é por isso que a gente tem mais gente na fila do que criança. Porque quem está na fila está cheio de pré-requisitos. E eu respeito todos os pré-requisitos. Eu respeito as pessoas, as famílias. Mas tem um grupo que não é adotado, que é no caso da Ana. Ana, negros e mais de seis, sete anos. No caso da Ana, 14. A Ana não seria adotada. A Ana ficaria numa briga até os 18 e sairia para o mundo aí, afora. Eu vi um... Acho que não sei se foi a própria Stephanie que falou isso aqui. Ou... Não lembro. Alguém passou aqui falando de adoção e falou que existe uma psicologia na criança de que ela passa um tempo, antes de ser adotada, ela passa os finais de semana, né? Acho que é assim o processo. Para depois, vai definitivo para casa. E diz que nesses finais de semana, a criança é um anjo, tudo está bom, tudo está legal. A partir do momento que ela vai, a própria criança, ela meio que testa os pais para ver se eles me amam mesmo. E aí, nisso, a criança vira um trem na casa e é onde existe a devolução. Falando, mano, esse menino era quietinho, agora não para. É uma psicologia... Às vezes não devolve, mas rejeita. Rejeita. Rejeita no coração, né? Tem uma pergunta que eles fazem muito. Sim. É o mesmo amor? Seu filho biológico com seu filho adotivo? Eu aprendi, olhando para a minha vida, assim, eu procuro ser sincero. O André sabe. E eu procuro responder assim de forma, acho que a pergunta está errada. Porque amor é um caminho, amor é uma decisão. Eu não consigo dizer que eu amo mais um outro. É uma decisão de dar a vida, inclusive. Eu estou dando a minha vida, eu escolhi elas. Mas o vínculo é diferente, porque vínculo é uma construção que é uma via de mão dupla. Sabe quando eu me dei conta do vínculo? Da questão do vínculo? Opa! Quando o Bernardo fez dois anos, e eu sou um cara meio matemático em algumas coisas, eu gosto. Eu percebi que eu tinha dado já uns 700 banhos nele. Você fez a conta. Por quê? Porque de fato eu dava banho praticamente todos os dias. Ele tinha mais de 700 dias de vida, tinha dado em média uns 690 banhos nele. Porque eu aprendi antes de ser pai, que assim como o filho gera um baita vínculo emocional, afetivo com a mãe na amamentação, na amamentação, né, esse colo, esse aconchego, o pai pode gerar um vínculo também com o filho, filha, né, no banho, aquela aguinha que a gente caiu na nuquinha, nas costinhas, e ele aqui, né, então eu adorava esse momento todos os dias. E era o momento que eu profetizava, eu te amo, Jesus te ama, você é forte como um urso, Bernardo significa isso, você vai ser um homem forte. Eu colocava as mãos quando ele estava no ventre da Esther e profetizava. Eu fui o primeiro que tocou nele após ele nascer. E quando eu peguei a Duda com dois anos, adotamos, peguei a Duda, quando nós adotamos a Duda, né, ali, tipo, olhemos ela ali com dois anos, eu pensei, uau, tá novinha, tá tranquilo. Mas quando o Bernardo fez dois anos, eu lembrei dos nove meses no ventre, os dois anos de vínculo, de noites que eu pegava também a Esther. É muita diferença. Eu falei, cara, não é só o que aconteceu com ela que eu não sei nesses dois anos, é o que deixou de acontecer. O amor que deixou de ser transmitido. Então eu te falo, até hoje eu tô construindo vínculo com ela, vínculo com a Ana. E o vínculo com o Bernardo é muito mais fácil. O vínculo do filho biológico é um vínculo meio que automático. Sangue do seu sangue, isso tem relevância. Então o grande desafio do pai adotivo é gerar vínculo. E vínculo é gerado por via de mão dupla, também depende deles. Eu digo assim, não somente nós temos que adotar o órfão como um filho, mas o filho tem que nos adotar como pai. Um dia eu falei assim pra minha filha, às vezes parece que você não me adotou como pai. Eu te acolhi, eu já te escolhi, eu fiz minha escolha. Você tá aqui, mas você não fez a escolha. Você não teve escolha, eu te entendo, filho. Mas eu queria que você fizesse a escolha de me adotar como seu pai. E foi duro isso pra ela. Eu entrei pro meu quarto, virei as costas, o Espírito Santo pra mim. E você? Já me adotou como seu pai? Hum? Nossa. Eu desabei. Porque eu percebi o quanto eu tinha ainda orfandades com Deus. O quanto a gente não descansava nesse amor. O quanto a gente testa essa graça. Igual um filodotivo testa esse amor. Porque é um vínculo a ser construído. O amor foi uma decisão. Nós abrimos a casa, abrimos a vida, e eu vou dar minha vida até o fim por elas. Mas o vínculo é uma construção e também depende delas. Deus já nos amou. Ele é amor. Mas nós estamos construindo um vínculo de comunhão com ele. Por isso que o alvo do Espírito Santo é nos revelar mais dessa graça, desse amor. E nós temos que fazer uma escolha diante dessa graça. Devolver com amor. O fruto de ser amado é amar. E o contato com a mais velha, talvez ainda um pouco mais difícil ou não? Esse contato dessa intimidade, desse toque? Embaraçoso, difícil. Pra mim, tá sendo desafiador ainda, né? Tá sendo. Eu amo ela. A gente se dá muito bem. A Ana é uma pessoa incrível. Mas é uma construção. São 14 anos, não só de coisas que aconteceram que eu não controlei. De coisas que deixaram de acontecer. Nunca houve a figura de um pai ali. Nunca houve a figura de uma mãe equilibrada ali. E a gente também errou muito. A gente é muito novo, muito despreparado. Hoje eu olho e já faria coisas diferentes. E não tem curso preparatório pra pai adotivo na prática. Porque é igual casamento. A gente pode ler. Mas é na prática. É no ringue. E isso gerou muita crise entre os dois? Entre você e a Esther? Pouca crise entre nós. Mas acho que poderia ter gerado muita se não fosse uma relação muito saudável. Falo pela graça de Deus isso. A gente até tem um projeto de famílias saudáveis. Acho que Deus nos agraciou com isso. A gente sempre conversou muito. Muito. E essas conversas sempre ajudaram muito. Então teve pouca divergência na criação. Porque um pontuou muito o outro. Meu, acho que você está passando do tom. A gente pontua muito um ao outro. E isso é muito bom. Mas, meu, poderia dar crises absurdas. Mas é uma coisa que a gente decidiu muito lá atrás. Tanto com o Bernardo, quanto com a Duda e com a Ana. Nós não podemos deixar eles nos dividir. Porque às vezes o filho faz isso. É a regra básica de uma guerra. Dividir pra você vencer, né? Você divide o ninho. Você gera briga ali. Então a criança tem esse instinto. Se ela perceber que o pai está com mais compaixão do que ela. Do que a mãe. A mãe está mais brava. Ela vai chorar pro pai. Pro pai defender ela com a mãe. Se o casal for unido. Pepita de criação de filhos pra vocês. Se o casal estiver unido. A criança está feita. A princípio não. Ela está enrascada, né? Nos desígnios dela. Mas ela está feita. Porque ela vai ter um casal saudável. Pra gerar a segurança que ela precisa emocional. Pra ela crescer. Dentro de um ambiente de autoridade equilibrada. Sem autoritarismo. Porque é uma unidade. São dois. Conversando. Ó, não. Eu vou defender a mãe. O pai defendendo a mãe. A mãe defendendo o pai. Se eu discordar, depois eu discordo dela no quarto. Olha, amor. Não foi legal. Vamos lá. Vamos reconversar isso. Mas o filho não pode ver essa quebra de unidade do casal. Cara, é um desafio. E é um desafio. É. É um desafio. Pra gente... Eu quero partir um pouco da tua história também. Mas só pra gente encerrar essa parte da adoção. O que você acha que é o mais importante pra talvez alguém que pensa em adotar? Ou talvez alguém que já está na fila? Ou talvez alguém que nem pense também, é? Tanto conselhos de paternidade, como espirituais e técnicos também. É. Qual que é o primeiro... O que a pessoa tem que sentir ou pensar? Tá. Vamos lá. Tentar responder. Alinha a motivação do seu coração na empreitada de ser uma família por adoção. Que a motivação do coração não seja simplesmente a incapacidade de gerar naturalmente. Senão você vai... É, porque você acha que é a grande maioria, né? É a grande expectativa. Não tem problema. A necessidade pode ser o ponto de partida. Por isso estou dizendo. Alinha esse processo a motivação. Porque a paternidade, a maternidade, né? Ser pai, ser família, tem que ser a partir de um amor incondicional. Sem expectativas do suprimento das suas carências. Não é o vazio da sua sala que tem que ser preenchido. É o vazio do coração de uma criança órfã que tem que ser preenchido. Alinha o coração. Porque senão você vai fazer muito mal pra essa criança. Você vai exigir dela uma gratidão torpe. Vai exigir dela um amor corrompido. Uma vida de... Um ambiente de negociação. De troca. Olha o que eu fiz por você. De onde eu te tirei. Meu Deus. Mas quando a motivação está alinhada, meu... Você vai olhar com olhos de amor. Você vai ser firme. Você vai externar a cultura que você acredita. Isso é educar. Tá certo? Você vai ter que tratar como filho. Entretanto, com a motivação alinhada. Então, o conselho mais geral é esse. Espiritual, eu diria. Se enche do Espírito Santo. Não estamos falando pra um público praticamente cristão aqui. Nós precisamos ser cheios. Os mesmos conselhos que eu dou espirituais pro pai. Biológico, gente. Criar filhos, eu tenho pra mim, que é a tarefa mais desafiadora que Deus nos deixou. É mais desafiador. Porque é um pedaço da gente, cara, que faz escolhas diferentes da gente. É um pedaço da gente que pensa diferente. O que podemos fazer? Ser o melhor testemunho possível do Evangelho. Pra isso, se enche do Espírito Santo. É uma extensão nossa que não pode ser manipulada. Exato. Deus falou, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre toda a criação. Mas nunca falou, domine sobre outros seres humanos. Sim. Por isso, toda história de fracasso na humanidade é história de opressão. Quando homens querem dominar outros, quando o marido quer dominar a esposa, quando a esposa quer dominar marido, quando pais querem dominar filhos, quando filhos querem dominar pais, e tem muito hoje, há corrupção do relacionamento. Porque nós somos dotados de capacidade de influenciar, inspirar, persuadir e não dominar. Só que persuadir, inspirar, amar, acolher é muito mais difícil do que dominar. Porque requer de nós compreender o outro. Requer de nós sermos saudáveis emocionalmente. Requer de nós maturidade. Ser o melhor testemunho do evangelho possível é estar cheio do Espírito, cheio da palavra. Então, alinhe a motivação do coração e seja alguém cheio do Espírito Santo, porque senão vai dar ruim. É, vai dar ruim. André, e você, de criança, já ia na igreja? Como que foi isso? Na verdade, não. Na verdade, eu me converti aos 16 anos. Eu brinco sempre, né? Quando eu conto o meu testemunho. Primeiro de abril de 2006. Eu tinha 16 anos. No dia da mentira, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. É que é engraçado, né? É engraçado. Eu sempre vou falar, na minha conversa eu falo, no dia da mentira, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Me batizei no dia 2 já. Um dia depois. Tive uma experiência com Jesus no encontro com Deus. No encontro com o evangelístico. Me chamaram, falaram que era uma chacra que ia ter campo. Tinha campo, mas não tinha bola. Falaram que ia ter várias minas. Tinha mina, mas era separado dos meninos. Essa aí, todo mundo cai. Você nunca tinha ido na igreja, você foi no encontro com Deus. É, filho. Que já é hard. Já é hard. Me botaram nível hard. Caramba. Aí falaram também que tinha piscina. Tinha piscina, mas não tinha água. Água só tinha no batistério. Não podia. Mas aí você chegou lá, aquela coisa... Mano, o encontro com Deus. Era aquele que não pode falar tudo isso aí? Não, não era esse todo doido aí, não. Não, tem uns doidão, né? Que não pode conversar com ninguém, que não pode ir. Olha, foi um retiro maravilhoso. Que igreja maravilhosa. Eu me converti na igreja videira. Na Lala, era a igreja. Pastores incríveis, muita presença de Deus. Eu me converti. Eu vi o evangelho. Eu tava zombando de quem ia lá na frente chorar, orar. Eu rindo. Fui com o meu irmão mais velho, um amigo. Até que foi comigo, cara. Te pegou. Pegou. Eu fui na pera. Quando eu tava vendo, quando eu me percebi, já tava no chão chorando. Jesus é da hora, né? Jesus faz uns negócios. Sabe qual foi a minha pergunta pro líder lá do encontro? Eu vou poder continuar indo na balada? Aí ele falou, ele falou, sabe? Claro. Só não sei se você vai continuar querendo. É isso. Ele falou, pode ir, mas não sei se você vai sentir a vontade mais. Como assim? Vai lá, que você vai entender. E eu fui depois. E não me senti mais a vontade. Chegou lá. Eu perdi aquela pegada. Aquela malemolência. Só retomei ela no casamento, aleluia. Aleluia. Brincadeira. Mas brincadeira da parte, eu me converti aos 16 anos. Me apaixonei por Jesus. E logo comecei a ouvir palavras proféticas. Vai ser pastor. Alguns falavam assim, nossa, você tem uma sabedoria de Deus. Você tem um conhecimento da palavra. Meu amigo, eu ganhei uma Bíblia. Comecei, eu procurei o livro de André. Porque eu tinha... Cadê o André na Bíblia? Achei que tinha um livro. Porque eu sabia que um dos apóstolos era o André. Porque a gente tem um negócio com o nosso nome, né? Uhum. Tinha um André que era um apóstolo de Jesus. Cadê o livro dele? Eu achava que Gênesis era um cara. Apocalipse era outro. Caramba, velho. O que é Apocalipse? O Apocalipse do X-Men lá? Ah, sim. Eu achava que ele era esse cara aí, mano. Que escreveu um livro. Muito bom. O Gênesis. Eu falei, quem é o Gênesis? Apocalipse ou em Sabanur, né? Muito bom, velho. O Êxodo. O Êxodo, o Êxodo, não sei. Exódia do... É. Na minha cabeça, 16 anos, gente. E aí eu comecei a ler a Bíblia e falei, por onde eu começo? Comecei por Mateus. Mas ele confundiu isso aí, a Cavaleiro do Zodíaco. Misturei tudo. Misturei tudo. É que é o pastor. E aí eu comecei a ter experiência com Deus. Comecei a evangelizar. Comecei a ganhar pessoas pra Jesus e pra igreja. Muito rápido. E fui perseguido em casa. Porque eu entendo meus pais. Ah, sim? Porque eles não entenderam nada. Quem fez lavagem cerebral em você? Eu pensava, não foi lavagem cerebral. Família religiosa? É, seus pais não iam. Meu pai, um católico não praticante, um homem muito, muito honesto. Um homem incrível. Que pai maravilhoso que eu tenho. E sempre tive. Minha mãe, uma evangélica que também não tava indo pra igreja na época. Lá na juventude dela, ela foi da Assembleia. Eu a vi indo na Universal muitas vezes também. Eu ia em alguns cultos com ela. Não gostava nem um pouco dos cultos. Podcast com o demônio ali. É. O seu nome. Mas sabe que isso aí começou na Bíblia, né? Jesus começou com essa história lá. Nós amamos, nós amamos. Aí ele falou, gaviões, quer dizer, legião. Brincadeira. Acabou de ser cancelado pelos corintianos. É, e depois que saiu, foi pra onde? Pro porco. É. Porque todo corintiano quer ser palmeirense. Ah, entendi. É brincadeira. Salvei. A casta foi logo pra onde? Mas brincadeiras à parte, aí eu... Meus pais não entenderam, porque foi muito radical. Eu me converti e foi radical. Eu comecei a... Você mudou todo o estilo de vida. Totalmente. Totalmente. E foi muito na hora certa, cara. Então eu não cheguei ali ao álcool. Tinha experimentado, mas... Eu sempre fui muito zoeiro. Então eu não... Em 15, 16 anos eu ia nas rolê, mas... Você não precisava ficar alto pra ficar... É, mas eu sabia que uma hora ia chegar. Da hora. Eu sabia que ia chegar, porque eu tava com 16, já começava o rolê, começava a ficar mais hard, né? Também não tive experiência sexual, então fiquei com as meninas e tal, mas era muito inseguro indo 15, 16 anos. Então eu me converti logo... Tinha acabado de fazer 16 anos. E aí, meu... Mergulhei em Jesus, cara. Mergulhei em Jesus. Você tá com quantos anos? Eu tô com 33 anos. Fazendo 17 anos. Na nossa época, amigo. Na nossa época. As coisas eram... É. Eu lembro da Fyton lá. O que é Fyton? É uma balada. Eu ia na Porto, na Broadway. Tá ligado? Fazia uns passos. O bolo deu uma cara de baladeira. É. Nunca pisou, né? E eles tem cara meio deprimidinho, do lado do banheiro da balada, assim? Não, na verdade, eu sou do agro, né? Eu sou do agro. Eu tava derrubando o bezerro. Muito doido. Converteu em quantos anos? Ah, eu fui pra igreja com 6 anos de idade, né? Meu pai se converteu em 97. Na Wesleyana. Aí, fomos acompanhando. Tô me convertendo até hoje. Amém. Amém. Todos os dias, um pedaço da... Se ele quiser, às vezes ele vai num encontro com Deus, ele... É, sim. Manifesta às vezes. É, às vezes dá certo. Tenta isso, mano. Sim. Mas foi isso, Medina. E aí eu me apaixonei por Jesus. Tá, e aí você recebeu um monte de profecias. Você vai ser pastor, vai ser pastor. Aceitou? Mas aí você pegava e falava, é isso mesmo, é você. Ou você falava, tá amarrado no nome de Jesus. Eu não tinha ideia de que isso seria. No fundo, eu falei, caramba, será que eu vou ser um cara importante assim? É isso que eu pensava. Pastor, uma pessoa importante. Eu não me via dessa forma. Eu não me sentia, tipo, vou ficar na minha aqui, na cadeira da igreja, né? Mas eu tinha muito medo. Mas eu acreditava, piamente, assim, tipo... Porque às vezes era alguém do nada, assim, tipo, na rua. É uma certeza lá no fundo, né? É. E aí eu comecei a falar, como saber se eu vou ser um pastor? Comecei a precisar na internet. Tinha pouca coisa na internet ainda. E eu lembro que eu vi, acho que foi o Silas Malafaia falando. Silas Malafaia. Bigodão? Falando assim. Gritando? E aí já tinha uns dois anos de convertido. Eu tinha já uns oito anos. Se a chama do chamado continua queimando no seu coração após períodos que se passam, tentações, desilusões, você permanece acreditando, é um grande sinal de que você tem um chamado. E eu sabia, mano, esse fogo não saiu de mim. E as pessoas continuam vendo isso em mim. Então eu logo encarei, aceitei isso com 18 anos, comecei a liderar pequenos grupos, comecei a liderar encontros, comecei a pregar o evangelho, comecei a dar aula. Me encantei com a palavra de Deus, me encantei com a teologia. Você aprofundou muito rápido. Mergulhei. Tanto é que aí com 21 anos, de dois anos, eu liderava uma rede de jovens com mais de 200 jovens já. Pregava todo sábado. Que legal. Já estava envolvidão. Já dava aula em seminário de teologia dentro das denominações que eu estava. E foi quando, né? Aí foi quando eu conheci a Esther, com 23, 24 anos. Começou a história de amor. É. Eu lembro como se fosse ontem o Silas Malafaia falando, meu irmão! Vem pra cima de mim não, meu irmão. Vem pra cima. É muito bom, né? É bom que é uma mistura de Silas Malafaia com o cara do... Corta a prática. Tem um time um pouquinho parecido. É, é uma mistura dos dois. Como é que chama esse cara? O nome dele? O jornalista. Mas eu fui ser ordenado no ministério com 25 anos. 25 anos. Já casado. Um ano e pouco de casado. Na Dynamos. E o teu relacionamento foi nem beijo na boca? Foi, cara. Só andava de mão dada? É. O cheiro no cangó de vez em quando. Mas como que foi essa decisão? Foi tua? Foi dos dois? Como que foi isso? Isso foi lá atrás. Isso com 17 anos. Ah, você já sabia que você queria... Eu não conhecia a Esther, mas tanto a Esther lá na vida dela, desde muito nova. Ela sempre foi muito ativa também. É, sempre foi filha de pastor e apaixonada. Teve um encontro com o Senhor. Ela fez esse voto com nove anos de idade. Nossa! E ela viveu isso. Mesmo que ela entrou num relacionamento, ficou quase três anos num relacionamento entre ida e vinda. O rapaz também foi muito respeitoso, preservou isso. Eles preservaram isso. E eu também tive um relacionamento de alguns meses, preservei isso. Gente, a carne é fraca, as tentações sempre existiram. Sim, normal. Mas eu tinha uma decisão no meu coração de me guardar. E era a cultura da igreja que nós estávamos, aquela questão da corte, né? Ajuda um pouco, né? Ajuda, porque você tem os testemunhos ali ao seu redor. Tem literaturas, né? Mas nunca foi isso como uma lei. Se eu fizer isso, eu vou ter um casamento abençoado. Foi realmente uma prova de amor a Deus que eu quis dar. E quando a gente começou a se relacionar, claro, tinha um fogo ali, tinha um clima, tinha um ambiente, mas os dois já tinham anos servindo a Deus dessa forma. Não tinha por que colocar tudo a perder por causa de alguns meses. Sim. E Deus, assim, foi maravilhoso, nos ajudou, foi muito bom. E a gente se tornou um testemunho muito forte. Ela também era da videira? Não, era da Dínamo, só que a Dínamo estava na vinha na época, né? Ah, tá. E aí, isso foi, já não está mais, mas muita garantidão em ambas as partes. Mas a grande questão é que, assim que eu entrei na Dínamo, nós estávamos no relacionamento e a gente começou a crescer muito no ministério. Assumimos os jovens, explodiu os jovens, saiu de 100 para 600 jovens. Nossa. Sábado à noite, ali lotado, era o maior grupo de jovens da região, vigílias para 3 mil jovens da crossover, né? E lá da lado com o pastor dele, o Lara Júnior, né? Vocês conhecem muito bem. Ele lá, né? Ele, o pastor da igreja e o pastor dos jovens. A gente botando pamuê ali em Santo André, batismo de 300 pessoas. Fizemos algo muito legal juntos. E jovens, né? Pastores jovens. E, enfim, a gente construiu isso. E, meio a tudo isso, o processo de adoção, a família crescendo, até que chegamos a assumir a igreja agora, há quase 3 anos atrás. É, porque até quando o Dany veio aqui, ele se tornou sênior com 30 anos, foi isso? Com 22. O sênior com 22? Cara, é muito novo. Eu me tornei sênior com 30. É muito novo, cara. Ele tornou com 22, 23 anos. Pra você ser, tipo, a pessoa mais... De uma igreja de mil pessoas. É, o sênior da igreja também é um prodígio. A igreja de vocês hoje tem quantos membros? Nós temos cerca de 1.500 pessoas lá hoje, porque nós expandimos, né? É gente pra você cuidar, hein? Nós expandimos, né? Nós temos igrejas espalhadas agora nas regiões de São Paulo, em outros lugares também, plantando na Europa também. E ali é uma igreja... Hoje nós temos o privilégio de pastorear a igreja primeira, né? A igreja que chamam de igreja mãe da família Diego. Vocês passaram por muitos desafios, né? Mas... Muitos! Muitos! O medo de... O medo... Tremeu as pernas? Tremeu as pernas. Tremeu as pernas. O pastor Deno Pai, né? O Deno Lara fundou essa igreja. Ele e Solange, meus sogros, não é porque são meus sogros, os tenho como pais também, são as pessoas mais espirituais, santas e ungidas que eu conheço. E a gente conhece gente. São de Deus demais. Tanto é que eles estão agora, aos 60 anos de idade, plantando igrejas na Europa do zero. E não plantaram... É muito desapego, porque é uma pessoa consolidada, né? Conhece gente mais desapegada. Consolidado e vai passar perrengue, porque quer passar perrengue lá. Eles não gostam que fala, mas eles passam. E agora, assim, Deus está honrando demais, tanta coisa acontecendo, muitos milagres. Eles sempre foram usados por milagres. Então, assim, essa igreja foi fundada, a que eu pastorei hoje, por generais da fé. Eles têm 60 anos hoje. E eles viveram coisas incríveis. E aí ele passa... Traz ele aqui pra contar as histórias, deve ser incrível. Traz o pastor Daniel e a Solange. Eles se movem muito em cura. Poder, cura, mas muito amor e sabedoria. Legal. Vocês vão chorar aqui. Eles estão no Brasil ou eles estão fora? Estão chegando agora em novembro. Traz aqui, pelo amor de Jesus, pra fazer essa conexão. E aí, deixa nós atentos. É. Por favor. Aí, Medina e Romano, mano, aí ele passa a igreja pro filho, pro Odígio. O Neymar, dos pastores. O Neymar. O Neymar Júnior. Joga muito. Líder, prega. Joga muito no ministério, né? No futebol é fraco. Até porque não é palmeirense. Corintiano, meia boca. Brincadeira. Meu cunhado é parceiro demais. Ele joga benzinho, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Depende do dia, depende do... Ele gosta que eu cutuco ele, que ele me cutuca às vezes também. Mas, ó, vou te falar. E aí, ele vem com a ideia. Eu de boa ali nos jovens, explodindo. Felizão. André, Deus me chamou pra plantar a igreja do zero. Olha o desprendimento que passou. Ninguém fica ali na cadeira. E aí, e você, olha o cara, André, pra assumir. Falei, o quê? Falei, isso ele falou em 2019. Falei, a pandemia me... Aí veio a pandemia. Falei, me salvou, né? Agora vai adiar as coisas, né? André, vamos continuar a transição. Foi Deus que falou. Deus não precisa... Deus já sabia da pandemia. Mas o Dênio Júnior tá onde? Em São Paulo. Ah, tá em São André. Mas o Dênio Júnior, além de ser o pastor da Dínamo São Paulo, que é uma igreja que ele plantou do zero, com alguns irmãos só de São André, um outro irmão tinha ido antes ali, abriu o caminho, mas, enfim. E aí, ele também é o líder da família de Dínamo hoje, porque o pastor Dênio, pai, passou a liderança pra ele, embora ele é o... Assim, é o nosso apóstolo, é o nosso pastorzão, tá plantando lá na Europa. Mas as igrejas do Brasil são lideradas, são 14 igrejas, e tem algumas implantações, pelo Dênio e a Bruna. Então, embora ele tá numa igreja hoje, que ele tá menor hoje, ele é o nosso, ele é o meu líder. E aí, mas então, aí eu pego isso aí, você falou da minha perna tremer. Pandemia, transição, o outro pastor, que tava com a gente ombriando aí, a igreja grande, forte, Gustave Dirli, incríveis, são os pastores do Cacheta, Samuel Cacheta, no mesmo processo, vem pra Alphaville. Então, Dênio Pai vai pra Inglaterra, porque ele tava, o Dênio já era pastor, mas o Dênio Pai tava lá, fazendo culto de ceia, de vez em quando, só a presença do irmão ali, né? Então, a primeira filhada da igreja, tinha de um dia, do dia pra noite ela tinha, Dênio Pai, Solange, Gustavo, Díria, Dênio e Bruna, eu e a Esther, e uma equipe incrível, do dia pra noite, tava só eu e a Esther lá, com máscara. Com máscara. Aí chegou uma irmã e perguntou, os pastores vão vir hoje? Pra mim. Tem pastor aqui hoje na igreja? Porque eu era pastor dos jovens. Abandonado, cego e nu. Eu sentiu. Aí eu falei, ninguém pudei, ele disse, abandonado por você. Isso é boa, hein? Você falou que é do agro, né? É, eu gosto. Puxando. A parte foi muito desafiador, gente. E aí, nesse ambiente, eu fui pra Deus como nunca, entendi que era de Deus. E aí você assumiu os cultos online, tudo isso? O culto online. Nos cultos online, ele tava junto ali, ainda uma forcinha. Foi transição em tudo, né? Transição em tudo. Então, janeiro de 21, é que oficialmente a gente tava à frente de tudo, porque a transição era grande. Par administrativa, time integral, púlpito, aula, liderança dos GCs, tipo as células, né? Foi uma transição muito inteligente, muito bem feita. O Daniel Júnior é um grande líder, não tem o que reclamar. Mas era pandemia e transições. Então, a gente recomeçou. Cada área da igreja, a gente teve que colocar a mão ali, louvor, vira ele de louvor, sem cantar. Só sertanejo. Brincadeira. Abandonado! Mas sem cantar, por quê? Tive que pegar os ministros ali, porque alguns ministros foram pra São Paulo. O tempo passou e eu sofri calado. Isso não deu pra tirar do pensamento. Muito pedoso, gente. Você sabe que... Mas aí o Senhor nos abençoou. O Senhor nos abençoou. A igreja dobrou, porque ela tinha perdido muitas pessoas e plantado igrejas, né? Finanças, ambiente, culto. O André presenciou tudo isso, né? Junto com a família dele. O André... Tem a questão do perfil do líder que lá adiante escorre, né? O que de mais diferente fluiu, comparando vocês com o Daniel? Não comparando, mas... A gente é muito tranquilo com isso. Nós sabemos que... Nós fluiumos em coisas diferentes. Eu tenho um perfil mais mestre. Ele muito mais apóstolo, visionário. E a Esther muito forte na questão de família, criação de filhos, pastoreio, casamento. E aí nesse processo também tinha... Aconselhamento. Aconselhamento. Então assim, a igreja... Por exemplo, ela era 60% jovens, 40% adultos quando o Dano liderava. Hoje é 60% adultos, 40% jovens. Olha só. E nós somos jovens também, mas uma abordagem um pouco mais familiar. Por uma questão de tempo, de perfil. Eu não digo pior, melhor, mas eu digo assim, perfis diferentes. Mas foi uma coisa que precisava acontecer ali, não porque foi a gente. Eu demorei para entender isso. Teve desafios. O primeiro ano foi muito difícil. E o segundo ano foi uma grande explosão. Foi o ano passado. E esse é o terceiro ano. Está consolidando tudo isso. Uma equipe incrível. Um beijo no coração, um abraço a toda a nossa equipe na Dino Santandré, Que Igreja Família. Que Famílias Incríveis. Se eles vão estar ouvindo, alguns deles, três pessoas. É a nossa audiência, né? É isso que dá. É o que dá aqui. Não tem jeito. Agora deixa eu falar uma coisa. Para a gente... Eu acho que vai ser um assunto muito legal que você estava comentando comigo. Que você, com o Jonatas, que passou aqui para a gente hoje, mas para quem está assistindo talvez semana passada ou na outra. E com quem é a outra pessoa? Minha esposa. A sua esposa? É. Vocês estão... Explica para a gente esse projeto que é muito legal. A Esther é psicóloga, né? E a Esther começou a atender na pandemia. Foi uma explosão. Ela atende e ela se apaixonou por clinicar. E, obviamente, a maioria do público cristão, embora ninguém da igreja local. Pessoas de outras denominações e tal. Por questão ética? Sim. Porque ali a gente é pastor, né? Ali a gente se pula, até pode dar conselhos desse ponto de vista científico. Mas assim, enfim, e aí, cara, eu sempre fui muito curioso. Eu gosto muito de estudar e eu sempre estudei muito com ela, porque ela estava estudando de psicologia, de transtornos, de terapia. E assim, eu gosto muito do aconselhamento pastoral, eu gosto muito da mesa, de sentar na mesa, de conhecer as pessoas. E eu percebi ao longo dos anos de ministério, não são muitos, somos ainda inexperientes, mas os poucos anos de ministério que temos, eu percebi muitas vezes que não é uma questão de pecado, não é uma questão apenas de um trauma, de uma ferida, são transtornos, são pessoas que precisam de terapia. Mas a gente percebeu, a Esther acabou a agenda dela. As pessoas procurando ela, ela não tinha pra quem indicar. E a gente percebeu também muitos psicólogos procurando ela e eu vendo essa demanda, querendo ajuda, como me posicionar nas redes sociais, como ter pacientes e como fazer uma, como ser um bom profissional, sendo teórico, científico, técnico, sem deixar de respeitar a palavra. Ou seja, onde converge teologia e psicologia, ciência e fé, aconselhamento e terapia. E na verdade não é questão de convergir, é uma questão de se complementar. E aí nós começamos a perceber, a gente precisa resolver isso. E aí o Dr. Jonas, médico, incrível, um amigo, a gente se conectou muito e tal, e eu e a Esther começamos um projeto sem ele, no sentido de, a gente entendeu, só que ele um dia nos ligou e falou, meu, tem tudo a ver com o que eu quero construir. E a gente então tem a clínica a propósito. O que é a clínica a propósito? O nome já... É uma clínica online para psicólogos, psiquiatras, enfim, aberta para todos os públicos, onde nós treinamos e supervisionamos os profissionais. Credenciamos ele, a Esther credencia como profissional isso, e nós fazemos essa intermediação dos pacientes para com os psicólogos. Para o quê? Para garantir ali uma qualidade técnica, mas também um respeito às crenças. Quantos pastores indicam a ovelha para o psicólogo e aquilo distorce as crenças, eles não respeitam. E na terapia, ah, o diácono me fez assim, o que é diácono? O psicólogo não tem noção do universo. Então não é só sobre a fé, não é uma clínica psicologia cristã, porque isso não existe, é clínica de psicologia online, mas muito voltada a um público que nós temos. E aí... Vocês atendem só os profissionais ou atendem o público? Não, não. A gente tem os profissionais que atendem o público. Os profissionais a gente treina para eles serem parceiros. E os clientes são os pacientes, são os pacientes. Vocês indicam para eles, vocês caminham para eles. É como se fosse uma plataforma que conecta gente que precisa de terapia com profissionais de qualidade. O Uber da psicologia. Para proteger isso. Exatamente. Então a gente está começando e está sendo surpreendido com os testemunhos, porque é algo muito sério terapia. É algo muito sério um psiquiatra. É muito sério dar uma medicação, é muito sério um diagnóstico. E como eu sei que nem tudo é pecado, mas nem tudo é transtorno, nós temos aprendido algo. Trata tudo. Que o cristão seja bem aconselhado, bem simpulado na igreja, mas que aquele cristão que está sofrendo com seus transtornos seja muito bem atendido por bons profissionais. Mas ainda tem muito preconceito. Como que... Por isso, a gente quer quebrar também com conteúdos. Por isso, siga nas redes sociais Clínica Propósito, nosso Instagram. Clínica Propósito. Está falado aí. E lá você pode marcar inclusive uma consulta, uma terapia. Mas como que vocês diferenciam? Esse caso é psicólogo, esse caso é um conselhamento pastoral. Como que vocês chegam nisso? Medina, a gente trabalha muito do caso a caso, mas em linhas gerais, as pessoas apresentam comportamentos contínuos, mesmo entendendo algo e não conseguem mudar. Elas apresentam um histórico de transtornos e muitos pastores no gabinete pastoral percebem. Você falou, a pessoa entendeu, mas a coisa não avança. Não só uma questão espiritual. A pessoa está lidando ali com questões muito sérias. E quando geralmente é percebido isso? Quando há uma depressão. Quando há uma crise de ansiedade. Quando há crises de pânico. A hora que deu burnout, aí... Burnout. Então, nesses momentos, só que você já pode ser... Não é só quem está estourado que pode fazer terapia. Assim, a terapia, todos podem fazer. Eu não digo que todos devem fazer. Tem pessoas muito... Como posso dizer? Elas conseguem se resolver por uma temporada da vida delas muito bem. Mas quase todo mundo em alguma temporada da vida vai ser muito bom. A terapia é muito útil por bons terapeutas. Porque existe bom pastor, mau pastor, bom terapeuta e mau terapeuta. Mau psicólogo, né? Então, assim, geralmente quando está numa depressão, nos transtornos, em crises, mas também quando a pessoa fala, meu, eu quero ser discipulado na igreja, mas eu acho que eu preciso de uma terapia. Eu vou sentir ele mais resguardado, mais protegido. Não é uma coisa para competir com a outra. Uma coisa não substitui a outra. Alguém fala, pastor, você não crê na suficiência da palavra? Creio. A Bíblia é suficiente, a fé é suficiente, mas a fé não é sozinha. A Bíblia não é sozinha em que sentido? No sentido de que a roupa que você escolheu não foi baseada num versículo. Não. Quando a gente está com dor de cabeça, você não lê um versículo apenas. Você pode declarar e orar, mas você também toma um remédio. E já, gente, já foi superada essa ideia de que... Começa pelo médico. Que doenças psicológicas, ah, não, elas são questões espirituais. Gente, o nosso cérebro tem um aspecto orgânico. Não é só o software, é o hardware também. Ou seja... Hormonal. E o hormônio. Então, assim, eu gosto muito, sou um curioso. A gente... Até vou indicar aqui também, o próprio... Acabou de falar, o Dr. Jônatas, o livro que ele divulgou, o Divinamente. Divinamente. O podcast que ele tem sobre isso. A gente está falando lá também um pouco com ele sobre isso. A gente acredita que a igreja... É um grande momento da igreja falar de saúde mental. saúde mental é um assunto sério. Gente, olha os índices de suicídio. E é o maior ataque hoje do diabo, né? Hoje é o maior ataque hoje da geração. Pode olhar as doenças. A doença mais hoje encontrada, né? Nos diagnósticos são as doenças psicológicas, doenças da mente. O Jônatas falou que eu acho que o Brasil é o 1 no ranking. Em ansiedade, sim. Em ansiedade. Em ansiedade. Meu Deus, cara. E olha, gente, redes sociais, essa correria, as pressões sociais, a comparação, potencializou isso. A pandemia potencializou isso. Então, é algo muito importante. Mas e aí? Esse povo todo da igreja vai estar no meio dessas terapias com que tipo de profissional? Então, nosso encargo é treinar profissionais para garantir essa ética, para garantir essa qualidade, esse profissionalismo. Não é para ter conselhamento pastoral fingindo que é e cobrando. Não. São coisas distintas. E você pode pesquisar aí. A gente tem conteúdos nessa direção. Seguindo aquilo que eu proposto, vocês vão entender a diferença de um aconselhamento pastoral e de um atendimento terapêutico. Eu sou profissional, sou psicólogo. E eu estou sentindo que talvez eu preciso... Cara, eu quero entender melhor isso. Vocês conseguem me aconselhar também? Aconselhar o profissional? Com certeza. A gente tem um curso, uma formação da Esther para isso. Que legal. Que é para psicólogos. Eu dou um módulo lá. Eu falo teologia e ciência. Fé e ciência, teologia e psicologia. Eu faço um paralelo das diferenças. São várias aulas. É muito conteúdo. A diferença de um aconselhamento para um atendimento terapêutico, psicológico. E também a diferença onde se converge, onde está a intersecção de fé, razão, ciência e fé, teologia, psicologia. Para entender isso, para ver que não é uma coisa contra a outra. É uma coisa e outra. Temos que largar a tolice do ou e abraçar a genialidade do e. ou seja, as coisas se complementam, não precisam se contradizer. E ao contrário, talvez um pastor está assistindo a gente e ele, talvez, é o pastor do aconselhamento da igreja, vive o dia inteiro fazendo isso. Existe uma preparação para ele? Existe um... Hoje, 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 os nossos conteúdos são direcionados a líderes religiosos também. Nós estamos promovendo, organizando eventos de saúde mental para líderes religiosos entenderem qual é a hora de encaminhar, qual é a hora de reconhecer até onde vai o aconselhamento? Porque nem tudo é pecado. Às vezes, é transtorno. Eu não sei tudo onde começou. Uma coisa alimenta, a outra alimenta. Mas onde está a origem disso? Entende? Então, a nossa pergunta, às vezes, é só quem pecou. Quem pecou? O que aconteceu? Às vezes, a igreja reduz o ser humano a uma máquina de pecar ou não pecar. Sim. Brecha. Problema. Vamos revisitar o passado. Vamos fechar as brechas. Beleza. Tem lugar para isso. Eu não sou hereditário. Exato. Mas existem questões, gente, psicológicas, fisiológicas, hormonais, cerebrais. Às vezes, uma pancada na cabeça na infância, tem uma disfunção ali. Gente, quantos pastores, cristãos, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, um bom remédio, na dosagem certa, muda a vida. Uma pessoa que ia se suicidar, agora está vendo feliz. E, às vezes, vai viver a vida inteira, às vezes, com terapia ou com uma medicação. A maioria das vezes, não. Mas, muitas vezes, sim. Mas qual é o problema? Paulo falou para Timóteo. Paulo, Timóteo, essas frequentes dores de estômago, coloca um pouquinho de vinho na água. Era uma medida, na época, científica para eles. O que é ciência, se não o experimento? Era o que a cultura ali tinha. Pô, mas Paulo, a sombra do cara cura, o cara expulsa demônio, mas o discípulo dele não estava sendo curado de uma enfermidade. Com certeza, ele já tinha orado. Mas são as frequentes dores. Então, não era uma doença, não era uma doença, não era uma esporádica, era uma doença contínua. Ele tinha um problema crônico no estômago, Timóteo. E Paulo recomendou uma medida fisiológica. É como um psicólogo falando, vai se exercitar fisicamente, come melhor, dorme melhor, conversa melhor, trata esses problemas, ressignifica esse passado. E o acostumamento pastoral, a Bíblia diz isso. Faça isso. Vamos orar aqui, vamos impor as mãos aqui. As coisas se complementam, gente. Com certeza, não caminham separadas. Mas é psicólogo que deve fazer atendimento terapêutico. Tem que estudar, tem que ter formação. E tem que ter curso, formação, tem que continuar estudando. É isso que a gente exige dos profissionais da clínica a propósito. Continuar estudando. Pós-graduação todos, tem que buscar, tem que ser os melhores profissionais. Tem que parar de ver crente como meia boca na profissão. Crente tem que ser excelente na profissão. E pastor também tem que ser excelente no aconselhamento. E o excelente no aconselhamento sabe que tem limite o aconselhamento. Não reduza o ser humano a uma máquina de pecado. Traste ele como um ser completo que tem corpo, alma e espírito. E aí a coisa vai andar muito melhor. Uma das coisas do aconselhamento também é diferente de você aconselhar e querer determinar na vida da pessoa os passos que ela vai dar. Aí você transforma a paternidade em paternalismo. Exatamente. Você vira um chefe da pessoa. Perfeito. Cara, o que eu já vi de liderança de igreja acabar, porque adoece a igreja inteira. Isso adoece. E adoece o pastor também. Sim, o cara vira um controlador. Ela tem 200 filhos. 200 filhos. E tem que chamar de pai ainda. Eu conheço... E aí você não chamar. Beijar um anel. É, eu já ia soltar uma legal aqui também. Mas... Solta. Não. São conhecimentos da estrada. A estrada é dura às vezes, né? Isso é muito sério que você está falando. Isso adoece, pessoal. Adoece. Você já viu igreja acabar. Olha, o toque religioso, né? Esse transtorno da questão religiosa. Ou seja, pessoas que estão com transtornos, né? Por conta de traumas religiosos, de situações na igreja, de abusos, né? De autoridade, de autoritarismo, paternalismo. Isso é muito doentio. Porque se a pessoa enxerga o pastor como um pai, a hora que o pastor pisar na bola, de leve que for, vai doer dez vezes mais do que se fosse... Meu pai, meu Deus, meu pai. Porque o tamanho da frustração é o tamanho da expectativa. Eu lembro uma época que na poema... De tanta... A gente estava indo tão bem, GC e tal, bombando. Aí as meninas começaram a chamar as... As líderes de mãe. E os caras de... Aí, ô, pai... Mano, o Lê cortou na raiz. Falei, que tem filho desse tamanho? É urso. Eu não tenho. Não. Começou com o Raio. Porque o Raio era bruto, né? Meu líder na época. Ele era vesguinho assim, ó. Que filho na casa do capeta, rapaz. Como é que é? Sai fora. Se você fizer merda, eu não vou cobrir você, não. Eu te dou o conselho e vai buscar em Jesus o resto, irmão. E porque a galera procura... Sim. Porque o ser humano tem... Uma carencia. A tendência de procurar alguém... Pra suprir uma paternidade. E pra transferir responsabilidade. Exatamente. Enquanto buscarmos conselhos pra eles escolherem por nós, nós não vamos aderecer. Conselho não é pra decidir por você. Conselho é pra alimentar uma quantidade de informações pra você tomar a sua decisão. Enquanto eu terceirizo decisões pra pastor, eu tô fazendo algo doentio com a minha vida também. Com certeza. Isso adoece. Agora, eu até assim, eu respeito. Às vezes no momento de igreja, de uma carência, em algum momento, é um pai pra mim, uma mãe pra mim. Você vê essa terminologia na Bíblia de maneira muito leve, muito diferente do que era nas igrejas. Então, de maneira equilibrada, tem esse carinho. Mas tem que ser cortado mesmo. Porque tem cada coisa no seu lugar. Tem que ter, assim... Paulo fala, Timóteo é o verdadeiro filho na fé. Então, é uma questão da fé. É uma questão de ter pregado ou ter nascido de novo. Entende? É uma questão espiritual equilibrada. Quando você fala paternidade espiritual, é um cabeça, um direcionador, um, sabe? Um mentor. E não é um babá, né? Não é um babá. E não um pai biológico. Não é um pai. Um pai do ativo. Que vai lá em paz, eu só sugiro toda hora. Não. Porque nem pai biológico tem que fazer isso com os filhos quando eles crescem, gente. Tem que aprender a enviar os filhos. Ah, mas vai bater a cabeça. Por favor, faça. Você vai aprender. Porque, cara, toda direção está na palavra. Se a palavra não tiver poder na sua... Um dia eu pensei o seguinte. Não, desculpa, te cortei. Não, de boa. Pode falar. Eu também vou te cortar, moada. Então corta. Você não pipa que nem um cortando o outro. Manda a busca. Olha, às vezes, uma vez eu pensei o seguinte. Eu acho que quando um líder está dominando a pessoa e está dando conselho, é pior quando dá certo os conselhos. Seria melhor que desse errado. Porque vira uma fórmula. Porque agora virou uma fórmula. Agora eu condiciono o meu resultado no que ele fala. Dependente. Ele vira, meu Deus, velho. E o ser humano gosta muitas vezes de ter essa posição também, né? Nossa, tem umas igrejas que eu conheci por aí. Ah, não, porque é muito mais fácil, né, Vona? Eu estou com algum problema, eu vou perguntar para o pastor o que eu faço. Mano, só faço... É muito mais fácil do que eu morar. Só falta ter a faixinha de pastor, assim, o nome do pastor. Eu leio a Bíblia. É muito mais fácil, pastor. O que eu faço? Mano, é terrível um nível de dependência. Isso infantiliza a pessoa. Você não cresce em Jesus, você não cria asa em Jesus, você não cria raiz. Gente, a Bíblia está lá. O acesso é para você, o acesso é direto. Não tem... A terceirização é a pior coisa que existe, de qualquer maneira. Seja na vida espiritual, na vida ministerial, toda, profissional, toda. Sim. Não podem tomar decisão pelas pessoas. O bom profissional leva a pessoa a chegar às suas conclusões e tomar as suas decisões. Até o dia que não dependa mais daquilo que... Olha, estou bem. Sim. Não vai fazer terapia hoje? Não, não vou. A clínica proposta... Tem que dar alta. Ela quer... Você quer ser paciente da clínica proposta? A gente quer poder dar alta para o paciente. Exato, eu estou bem. E tem paciente... Eu sei porque a gente tem amigo psicólogo, e já me falou isso. Às vezes você dá alta para o paciente e o paciente chora. Não, não posso ficar sem você. Quinze dias depois volta porque a pessoa voltou para o buraco. Parou de falar com o psicólogo e ela já estragou a vida tudo de novo. Ela só queria ir lá todo dia no psicólogo. E parece... Ah, é porque a psicóloga é muito boa ou não? É igual aquela igreja. O pastor saiu, nada funcionou. Ele é um bom líder ou não? É, então... Na verdade, na sua ausência tem que funcionar melhor ainda se você tem uma boa liderança. Exatamente. Tem que ser melhor. A mesma forma... O bom pai não forma filho, forma pai. O bom pastor não forma ovelha, forma pastor. Então a gente forma... Porque sucesso sem sucessor é fracasso. Senão você vira o irmão mais velho, né? Ciumento. Exatamente. Aí você quer ser paternidade espiritual de verdade? Forme outro pai. Senão você vai ser o irmão mais velho que não deixa o cara crescer para não tomar teu lugar. Exatamente. Você está entendendo? E para quem quiser conhecer a clínica, é só o Instagram, tem um contato? Como que é? Eu falei fora do microfone. Toda hora você está fazendo isso aí. Para quem quiser, fala de novo. Para quem quiser conhecer. A clínica Propósito tem o Instagram. Temos também ali a land page, né? Da clínica Propósito. Podemos colocar aqui, se possível, a indicação. A gente põe na descrição aqui. Descrição. Com certeza. Pode seguir também o Instagram da Esther, minha esposa. Enfim, o Dr. Jonas está entrando também nessa parceria com a gente porque muitas pessoas procurando a quem eu vou indicar. Então, não é só indicar um paciente. É muito sério indicar um profissional. Então, a gente prefere garantir o treinamento e a supervisão dos profissionais para que a indicação seja mais assertiva. Perfeito, não. Mas muito mais assertiva num preço de mercado, sim, um preço incrível. Por que a gente está fazendo isso? Porque, inclusive, a gente tem áreas sociais nessa clínica que estão desenvolvendo tudo isso. Tudo é muito novo, mas já está incrível. Já temos dezenas de pacientes. Em algumas vagas sociais. Já temos 16 profissionais atuando na clínica. Nossa, é bastante de... Temos já profissionais. Tudo online, por enquanto. Mas a gente está muito feliz porque é uma das missões que nós temos, né? Produzir famílias saudáveis. Há vários meios para isso. A palavra, o ensino, o testemunho, os podcasts como esse, que é um serviço maravilhoso ao reino de Deus, de verdade. Mas também uma clínica séria. Uma clínica de excelência para poder garantir bom atendimento. E que nasçam muitas outras, que muita gente pega essa ideia. que o Brasil se enche de boas clínicas, com gente séria e profissional para que haja saúde mental, para que haja menos burnout, suicídio. Ansiedade, depressão. Triste ansiedade, depressão. Cara, e é muito necessário. Se você não assistiu o episódio do... do Jonatas, assista, porque a gente falou muito sobre isso. A gente falou muito sobre saúde mental, que é a vida dele, né? É o que ele mais fala. Ele é um cara, assim, fora de série. E para a liderança? Você era um pastor de jovens. Sim. Dá aquele comichão de botar a mão na onde você dominava? Hoje você é o pastor sênior. Você olha ali o pastor de jovens, assim é melhor. Dá aquela... Olha, eu poderia ser. Se fosse assim... Eu poderia ser. Mas sabe por que eu não sou? Porque o líder de jovens que assumiu lá é muito melhor que eu. Isso é muito bom. O Evandro, né? Inclusive, vocês têm que trazer aqui. Ele é fora de série. Só não vai ficar orgulhoso, não, cara. Então, assim, às vezes eu fico falando, cara, dificilmente eu falo, não, eu acho que eu faria diferente, mas eu faria pior. Ele é melhor que eu. Ele é... Ele é discipulado diretamente por você? Foi discipulado diretamente? Sim, alguns anos já, mas... Ele foi influenciado pelo pastor Daniel, Daniel Júnior. Ele é alguém muito... Sob absorver de várias fontes. Ele é muito único, cara. Ele pregando, ele agindo. A Alina, a esposa dele. Os jovens amam ele. Ele é um homem que tem muita presença, é muito de Deus. Ele é o melhor líder de jovens do que eu fui e vai ser o melhor pastor do que eu. Vai? Como transfere essa mentalidade para um pastor sênior? Cara, é... Prendendo com Jesus. E acho que depende muito do cara que... Jesus disse, vocês foram obras maiores do que eu. É. Jesus falou, agora vocês vão. Eu vos envio como o Pai me enviou. Meu Deus. Vocês vão receber o Espírito Santo. Que eu nada. Eu tenho que ir para o Espírito Santo vir. Quando ele estiver em vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. E aconteceu. Três mil convertiram um dia, cinco mil em outro, e nós estamos aqui dois mil anos depois. Eu vi um cara... Se o pastor estiver com Jesus, o que eu não queria reter para ele? Jesus deu a vida. O que eu tenho que reter? Eu vejo isso nos meus pastores também. Eu vejo isso em uma pregação. É... E é o seguinte, tem um negócio aqui que só vira quando eu viro. A casa só vira quando eu viro. Só acontece quando eu sinto alguma coisa. Ele falou isso pregando? Uhum. É famoso na internet o menino. O Vona hoje quer soltar uma. Você percebeu, né? É o pirraça. O Vona... É, então, eu acho uma grande... O pirracinha. Eu acho que ser assim é um problema, mas se orgulhar é um pior problema sobre isso. Ser assim, às vezes o cara é tão bom, né? Ele pode falar, nossa, preciso melhorar. Mas se ele é assim e se orgulha disso, tem uma crença errada. É. Uma crença errada é muito pior que um comportamento errado. É uma crença diferente do que o evangelho real prega. Pronto. É uma crença diferente do evangelho. Eu assisti um filme ontem, antes de ontem, que tá na HBO. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Mulher Maravilha. Jesus Revolution. Mulher Maravilha. Nada a ver, mas... Não tem nada a ver com o evangelho. Jesus Revolution. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é da produtora do The Chosen. Uau. Jesus Revolution. Eu acho que é isso. Hã? Você vê como ele é crente, né? É. Inclusive, um dos papéis é o ator de Jesus. É ele que faz, o ator que faz Jesus no The Chosen e faz nesse filme também. Que resposta desse cara, hein? E... Cara, mas ele não tem uma cara de Jesus mesmo? Tem. Ah, não sei. É verdade, é. Exatamente. Olhar é um nude, né? Ele tem uma cara assim... Você olha pra ele e fala, cara, eu acho que Jesus era assim mesmo. Jesus era mais escuro. Nada a ver. É verdade. Eu tô falando assim... É. Jesus americano. Mas eu não sei. Eu olho pra aquele ator e falo, cara, eu acho que... Mas ele tem uns traços meio árabes pra aquele ator. É. Dá pra levar. Isso é importante porque é a região, né? É que o Jesus dos anos 70 lá era branquelo. Aquele ali, mano. Olhinho Verde. Mas o que eu ia falar? Ele ali, nada a ver. Eu tô tentando achar aqui o nome... Tá ligado qual que eu tô falando? Ó, é que eu tentei achar aqui o nome do... Porque é baseado em fatos reais. É uma revolução que teve com os hippies. Na época dos hippies... O avivamento. O avivamento que teve. E esse filme retrata aí. O Wengel tava participando dessa parada, acho. O Wengel? Essa galera do... Ah, o filme... Do Barry Cunningham. Aquela galera tava perto desse... Aí... Foi o Lauren que... Não, que faleceu. Foi o Lauren, né? O... É legal porque... É com os contemporâneos desse movimento. O filme... Só que se eu falar isso vai ser spoilers-aço. Mas e agora? Eu comecei a falar, mas... Mas assista porque o filme é muito bom. Alerta de spoilers. Se você não quiser... O filme é legal. Passa os próximos 15 segundos. Mas tem muito a ver com o que você tá falando. Porque é uma revolução que começa com o hippie e um pastor tradicional. E o pastor... O hippie, aquela coisarada tudo de paz e amor e droga, aquela coisa. E... O pastor tem uma filha mais nova. E... E a menina já quase desanimando. Porque na igreja só tinha um monte de véio na igreja. Aquela coisa bem quadrada da igreja. E a menina conhece um hippie. Que é esse... Esse... Esse cara. Leva... Pai, você não... Pai, você não queria conhecer um hippie? Eu trouxe um hippie. O pastor... O que é isso? Começa a conversar com esse cara. Só que esse cara já é convertido. Esse hippie. Que é o que... O cara que faz Jesus lá. É... Que top. E nisso... Esse hippie traz uma percepção de que Jesus é pra eles. É pros hippie. Não é pros bonitão que tá lá de gravata dentro da igreja todo dia. Cara, e aí vem acontecendo um filme. E tem uma hora que sobe pra cabeça. Por isso que eu entrei nesse assunto. Do hippie... Do cara que faz o papel do hippie achar... Pra achar a frente ali, né? É, que é ele que tá fazendo. Porque aí no meio do culto o outro pastor tá pregando ele quer levantar e profetizar. E aí o outro pastor... Isso aqui só acontece por causa de mim. Tem toda essa coisa e no final esse hippie é o fundador da Vineyard. Ele... Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele é o fundador da igreja Vineyard. O outro cara é o fundador da Calvário Church que é uma das maiores igrejas americanas. Tipo, é uma história muito legal. Os caras gigantes. Os caras gigantescos. E tipo assim, o cara que fundou a Vineyard que é uma igreja gigante ele passou por isso de tipo assim... Não, tá acontecendo porque eu faço. Essas pessoas estão aqui por causa de mim. E tal, tal. Então é muito legal. O filme retrata essa parte. Eu lembro quando tava naquela parada daquela cena no Expo Descende e eu lembro que o Luengo tava aqui, né? Ele ministrou pra galera lá tava lá na Dunamis e tal. E ele citou esse movimento. Por isso eu citei ele, né? Porque eles foram contemporâneos ou então pegaram os frutos disso. Essa galera de muitos anos atrás, né? Porque isso revolucionou. Eram vários movimentos. Diz esse movimento. Sim. Diz esse revolution, sei lá. Mas essa galera foi muito forte. Mas interessante isso porque você vê gente genuína, gente de Deus. Sim. Nós corremos esse risco, gente. Com certeza. Por quê? Porque nós não fomos feitos pra essa glória. Por isso que toda glória tem que ser pra Deus. Por isso que ela corrompe. É. A gente foi feito pra adorar, não pra ser adorado. Até no filme retratar... Muito elogio. Muito resultado. Ah, bom. Deve ser isso aí mesmo. Eu não vou lembrar o nome. Eu não lembro. Até no filme retratar isso. O cara que era o hippie, o pastor que era hippie, como fazia, né? Quando cena e milagre negro levantando e curando e revelação. Mano, Jesus usava o cara. Só que subiu pra cabeça. A gente não pode esquecer que a gente é aquele jumentinho, né? Que ele tá... Que Jesus tá usando. Exatamente. A gente não pode esquecer que você pode muito bem não ser salvo, menos fazendo milagre. E é legal que depois... Mesmo profetizando, curando... E é legal que depois... Eu fiz maravilhas, sinais, milagres... O selo é o conhecimento. Não vos conheço. Ou seja, o selo de tudo é o relacionamento. O selo é o conhecimento. É o relacionamento. É o relacionamento de íntimo. Eu acho que é esse do long angle mesmo, porque no final passa umas imagens reais e passa o Billy Graham num estádio lotado. O Billy Graham novão ainda. É o Billy Graham. Billy Graham? O maior pregador é o Billy Graham. É o Billy Graham, Billy Graham. É, esqueci. Billy Graham. É que eu confundi com o Benny Hinn, mas não é o Billy Graham. Que bom, né? É. E aí passa umas imagens dos pastores de verdade e um estádio lotado assim, o Billy Graham pregando e tal. Mas é muito legal assim, gente. Na HBO Max tem Jesus Revolution. É muito legal assim. Obrigado pela indicação. Quem nunca deu um bom dia para o Espírito Santo. Eu não tive a opção de não ouvir o spoiler, mas obrigado. É, mas é uma história real. Só quem está assistindo. É, é uma história real. Eu estou brincando. Tipo assim. Ele falou que o spoiler é 15 segundos. Cadê? Não, mas nem pegou nada do spoiler. Foi maravilhoso. Você falou, fez a sinopse só. É. Nossa. É um gênio. É, eu fiz. Eu pensei nisso quando eu estava fazendo. Eu pensei que eu ia dar sinopse. Foi isso que eu queria fazer. E aí deu vontade das pessoas assistirem. Você gerou escassez, tá ligado? Caramba. Ou, falando em... Nada a ver uma coisa com a outra, só para a gente encerrar aqui esse papo. Ô gente, vocês não assistiram The Chosen ainda? Vocês têm que assistir. Meu Deus. Eu falo, a gente fala The Chosen aqui tem três anos. E eu nunca tinha assistido. Eu fui assistir agora. É maravilhoso, cara. Você viu que tem até um cara que morre pelas pessoas. Estou dando spoiler. Ressuscita. Olha, incrível. Tem os discípulos, né? Você viu? Cara, mas é maravilhoso. Já vi em algum lugar isso aí. É muito legal, cara. Tipo, assim, todo mundo fala, é muito legal, mas eu... Você não tinha assistido. É. A hora que eu fui ver, eu choro quase todo episódio. Eu não sei se é arrependimento que eu estou brincando. Não, mas não choro na presença de Deus. Entrar em contato com a humanidade de Jesus é... Exatamente isso. Do Jesus, dos apóstolos. Ele esvaziou de si mesmo. Não, traz exatamente isso é um sentimento de humanidade, porque a gente lendo só a Bíblia... Ah, porque Pedro era turrão. Ah, porque Mateus... A profissão era cobrador de imposto, que era... Só que lá ele te traz isso na prática, cara. E no dia-a-dia, né? No dia-a-dia. O que o turrão faz no dia-a-dia. Exato. Era um bando de gente que não sabia o que estava fazendo. Aí você se identifica, né? Exatamente isso. Você fala, eu tenho esperança, né? É, se identifica. Porque quando Jesus escolheu, os caras não eram nada. Os caras eram tudo perdidos na vida, não sabiam o que ia fazer. Pecando, errando. Cara, é muito legal. Assistam The Chosen. Eu consigo te ver. O SBT, eu acho que comprou, vai passar no SBT agora, se não me engano. Comprou. Consigo te ver como um apóstolo, Medina. Amém. Aleluia. Não sabe onde vai. Não sabe onde vai. O que vai fazer. Ó, ó. É um apóstolo, só que no começo, quando Jesus chamou. Não comi, né? Quando era pescador ainda. Depois não me deu, irmão. A galera assistiu Jesus Revolution e The Chosen. Que era muito bom. Pronto. Parabéns, Medina. Obrigado. André, obrigado, mano. Foi muito bom. Eu que agradeço, de verdade. Muito bom, de verdade. Compartilhar um pouco do teu coração. Um pouco, na verdade, desse coração gigante, mano. É. Que a gente tem que aprender com o teu coração. Que é incrível, de verdade. O teu amor me toca. É verdade. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. O melhor é a gente saber que na prática é dureza. É. Quem quer seguir desse amor aí, vai ter que passar pelo processo também. Amém. Mas vale muito a pena. Vale a pena. Porque na vida, o que mais vale não é o que a gente conquista, é o que a gente se torna. E o que puder nos tornar melhores, tudo que piora a nossa vida melhora o que a gente é, né? Porque os homens estão em busca de métodos para melhorar a vida. Mas Deus tem os seus métodos para melhorar os homens. E a adoção foi o método que Deus está usando para me melhorar. Amém. Top. Obrigado, mano. É isso aí, meus amigos. Galerinha, se inscreve nesse canal. Eu vou falar mais uma vez, compartilha. Manda. Sabe aquele teu amigo coração duro? Uma batata no lugar do coração. Manda por aí e fala, você precisa assistir esse podcast aqui, ó. Compartilha. Seja membro desse canal. E deixa o like. E assiste o Hub Sport terça-feira. Assiste o Hub Games quinta. Vem com a gente, galera. O cara torce para o Palmeiras, sofredor, e está aqui. Pô, mano. Nem adotar foi tão duro quanto ser palmeirense. Exatamente. Você torce para o Tabaté? Burro da Central. Não fala do burrão, não. Eu torço para o maior de todos, né, cara? É, talvez combine. Corinthians Paulista, do meu coração. Burro da Central. É mentira, mas eu sou corintiano, mas eu sou não praticante hoje. Sofrimento, você entende. É, eu sou não praticante hoje. Eu já desisti desse negócio aí de futebol. É verdade, ele é frustrado desde a Copa de 2001. Não, 2001 não, de 2002. Não, 2000 e... Não, 7x1 foi 2006. Se você quiser saber mais sobre futebol, assista o Hub Sports. Isso, é, porque aqui... Não. Não, mas eu já fui bem, assim, de assistir jogo no estádio. Eu estou o time ganhável, eu ia para a Avenida, comemorar. Eu era esse cara aí. É. Mas... Não, é louco. Ele era passista. É porque eu não sei como é que é em São Paulo, mas... Eu sou para a Avenida, irmão. Cidade do Interior, time ganhou, todo mundo para a Avenida, irmão. Não tem... Não sei como é que é aqui em São Paulo. Eu já fui esse cara. Aí, depois do 7x1, eu senti uma frustração tão grande, uma vergonha, eu acho, por aqui. Falei, mano, eu vou abandonar esse negócio de futebol. E nunca mais vi na minha vida. Frustradinho, né? Não tem raiz. Verdade. Bom que você está liberto. Estou liberto. Aí, eu fui falar, depois do 7x1, eu falei com um amigo meu que é empresário de futebol. Ele tem alguns jogadores, né? Tem raiz. Jogadores pequenos, mas ele é empresário. E ele falou assim, o Medina, esquece isso aí, isso é tudo comprado. É o patrocinador que manda quem vai jogar, quem não vai nessa seleção aí. E pá, pá, pá. Aí, eu me decepciono mais ainda. É verdade, André? Aí, eu abandonei. Ah, se o... Isso aí é teoria da conspiração. Se o cara que trabalha com futebol falou... Quem falou isso aí? Meu amigo, que é empresário. Por que amigo é isso? Não sabe nem o nome. E duvidaram do cara, hein? Olha lá. Duvidaram do cara. Mas é isso, gente. Eu acredito. Você está falando de futebol, assiste aí. Só que você parece com o Ronaldinho Gaúcho, o problema é seu. É uma coisa... Mas o Palmeiras não tem mundial. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau.